Estou cantando de bota e cinturão Com meu chapéu adoro de coração Quem chegou triste hoje vai se alegrar Porque Jesus está aqui neste lugar Estou viajando pelo meu Brasil afora E pra voltar não tem dia, não tem hora De Pernambuco estou pegando a estrada Em Alagoas a festa é animada E em Sergipe eu pego minha viola Pela Bahia vou cantando e dando glória Estou cantando de bota e cinturão Com meu chapéu adoro de coração Quem chegou triste hoje vai se alegrar Porque Jesus está aqui neste lugar Chegando em Minas o povo me recebeu Em Tocantins o fogo do céu desceu E em Brasília a festa é diferente É muito fogo, é muita glória, é muita gente Lá em Goiás canto moda e sertaneja E todo dia estou cantando em uma igreja Estou cantando de bota e cinturão Com meu chapéu adoro de coração Quem chegou triste hoje vai se alegrar Porque Jesus está aqui neste lugar Estou cantando de bota e cinturão Com meu chapéu adoro de coração Quem chegou triste hoje vai se alegrar Porque Jesus está aqui neste lugar Estou seguindo com o destino a São Paulo Rio de Janeiro pra todos mando um abraço Também cantei no estado do Paraná No Mato Grosso eu também passei por lá Quando eu cumpri as agendas destas igrejas Volto pra casa na cidade de Água Preta Estou cantando de bota e cinturão Com meu chapéu adoro de coração Quem chegou triste hoje vai se alegrar Porque Jesus está aqui neste lugar Estou cantando de bota e cinturão Com meu chapéu adoro de coração Quem chegou triste hoje vai se alegrar Porque Jesus está aqui neste lugar Por que Jesus está aqui neste lugar Por que Jesus está aqui neste lugar Se teña um amado E quando eu tenho tempo E quando eu tenho tempo Porque Jesus está aqui no estado